E FALA FALA GENTE BOOA, RAPA MANOS AQUI E SEJAMINDA QUE É MAIS UM FUNKING SENSÁCIO VÍDEO GALERA DE STORDIOLVAL, É A NOSSA SÉRIE E VAMOS COMEÇAR FAZENDO, VAMOS COMEÇAR AQUI VENDO, O DIA VAI SER PARTIRALMENTE NUBLADO E COMO LEVE BRISO, ESPEREM MUITO PODER, VAMOS VER AQUI TODAS AS COISINHAS AQUI DIARAS NOSSA ROTINA MUITO LOUCA AQUI, ENTÃO VAMOS FAZER O POSSIVEL JÁ, PRA SABER TUDO E... CALMA NÃO, VAMOS VER AQUI, DESGRAÇAS DE CORVOS, ESSA DAQUI É MEIO QUE UM TUTORIAL, TÃO TCHAU BOM, VAMOS VER, A APOLTAÇÃO TÁ INTEIRA, PORQUE FALAR DE DESGRAÇA COM CORVOS, NO ÚLTIMO EPISÓDIO, AH, PERAI, VAMOS VER AQUI, TEM CARTINHA AQUI, TEM QUE VER AS CARTINHA ANTES DE QUALQUER COISA DESAPARECIDO, EU PERDI MEU ACHADO FAVORITO, SE VOCÊ ENCONTRAR, DEVOLVA-O ASSIM QUE POSSIBLE, ESTOU PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCELES SEMINHA, 250 DE GOLD E A RECOMPENSA PARA ENTREGAR ESA COISA, ROBIN, ACEITAR MISSÃO PORQUE EU SEM ODE ESTÁ, MY FRIEND E VAMOS GARDAR, AQUÍ ALGUN SITEM FOI LIQU Awesome honorable Forkprises at than starfire Mix Vamos guardar tudo aqui, já tenho um cristal terrestre Se não me engano, se não me engano, o cristal terrestre é uma das coisas que a Abigail gosta. Só preciso dar uma olhada em como é que está ali as nossas relações com ela, ela né porque eu não sei se eu dou um acho que ela gosta dos pera aí deixa eu pegar um aqui não deixa eu pegar o normal porque esse daqui ele vale mais eu vou dar para ela o especial não eu vou dar como eu vou dar de qualquer jeito foda-se eu não vou estar desfrutando isso e parte do nosso dia aqui sempre né vamos regar as plantas aqui regar a regar a nossa nossa dá para coletar a requer foi isso com a tá Nossa eu pensei que tinha dado ruim mano é então vamos plantar aqui o resto plantar não né regar essa cara é muito maneiro a forma que se desenvolve a gameplay nesse jogo aqui porra achei que eu teria mais como aqui velho tô chateadíssimo vamos aqui um aqui um aqui um aqui um aqui eu acho que cara já tá na hora da gente começar a dar uma limpada na nossa fazenda né deixar as coisas um pouquinho mais profissionais não tem nada que dê para colher não colher para coletar vamos buscar aqui o machado vai machado ele é o principal neste momento porque é um dinheiro bem fácil de conseguir ele fique para baixo aqui ó eu acho né era para estar disse que eu ter muito pó e que os espíritos estão contra nossa pessoa em mim hoje então vamos rezar para dar tudo certo né que vai começar a cutscene de três horas que leva o vídeo inteiro tá ligado não 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 rolará isso hoje eu podia achar uma cebolinha por aqui nesse bolinho opa peraí isso daqui não quero você achamos um livro livro que vai tá lá na biblioteca lá que é no museu e tal coleção da biblioteca foi expandida eu achei alguns quando eu tava jogando em off e eu mostrei aqui tá o machadão é melhor devolver a hobby aqui deixa eu ver dá para usar não dá ele é só um item para você dar mesmo para alguém nesse universo eu só deixou aqui eu só dou as coisas mas não ganho nada não nessa talvez eu tô tô chateadíssimo com isso bom vamos subir aqui aliás vou fazer um corte rápido tramontina aqui para vocês e vou para robin chegamos aqui olá olá e é isso o avson que eu posso fazer por você deixa eu pegar aqui o machado que é livre eu quase cortei meu dedo fora com esse outro que eu estava usando obrigado agora é acho que a mulher fica aqui a gente coleta aqui o nosso gold do amor gold é sempre bem vindo cara a gente pode fazer nessa missão da coleta que eu fui fazendo outra no outro episódio e eu não consegui então como eu tenho um dia ainda agora eu vou correr ali na na mina vou minerar e assim que eu tiver completado isso daí eu volto porque senão vai ficar muito repetitivo vendo eu ficar quebrando pedra ali sabe e aproveitar que a gente tá perto e tal então vamos lá e aí galera consegui aqui trazer para ele só que olha a zica aqui dentro aproveitar que tá pausado aí foi o seguinte eu tinha deixado 40 minérios na casa e tipo é faltava tipo três sabe aí eu fui para a mina só que os espíritos não não tava no nosso lado então ralei pra caramba e acabei passando do horário que ele fica lá no lá na forja dele sei lá na lojinha dele aí eu peguei e não fui na casa buscar o resto fiquei com esses que eu tinha mesmo comigo aqui e eu fui até o bar e ele tava aqui eu falei ah eu fui falar com ele falou isso daí ó você trouxe os minérios que eu pedi ótimo bom esses minérios parecem ser de boa qualidade você pode mantê-los é claro eu só queria ver como a geologia do local está indo e aqui está o pagamento como prometido geologia eu te agradeço porque dinheiro é sempre bem-vindo aqui no joguinho né então 280 de gol a gente fez duas quests aqui já e metanoite né esse é o problema vamos aproveitar que não tem ninguém vendo só a moto aqui que tá passando que vocês provavelmente estão ouvindo que putz velho não falo nada falo do lado bom já que não tem muita coisa que a gente vai só pegar aqui não é não tem nada nos espíritos não estão nosso lado não então a gente vai para nossa casita dormir um pouco e vamos ver o que que a gente faz no próximo dia lembrando que se eu não me engano dia 13 é um festival mas isso eu acho que vai ficar para outro episódio e o resultado é do nosso das nossas vendas foi isso daqui olha você pode cultivo a aquelas duas cores que eu vendi elas deram 220 então valeu muito a pena e ainda eu vendi aqui essa carne de inseto que eu peguei lá na lá na na mina aí vamos ver aqui o que acontece aqui ganhamos mais gostar o dinheiro tá subindo tá tá indo bem tá indo bem a previsão do tempo vamos ver amanhã vai estar claro ensolarado clima perfeito para o festival do ovo evento será em pele e cantal começando entre as nove da manhã e acabando as duas da tarde não se atrase então vocês estão ligado aí que o próximo episódio já vai ter já vai ter coisa para fazer vamos ver que os espíritos são muito feliz hoje eles vão fazer o seu melhor para ganhar todos com boa soja isso é sucesso galera olha só olha só aqui ó as que petalas aqui de saco e saudações março vados amanhã estará blá 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 prefeito lewis fiz corte rápido aqui galera que eu espirrei aqui foi foda bom é basicamente ali tá falando que falou na desculpa galera que foi outro corte porque tá foda rinite está atacando com dois pés nos peitos no peito não tem dois dois pés nos peitos eu vou regar essa parada aqui galera tô indo aqui para a cidade agora e só quero dar uma olhada aqui no calendário real ó a bíblia não faz aniversário durante a primavera então é suave tem que esperar dar o horário ali para poder entrar eu quero ver se ela tá ali dentro e aí se tiver eu dou para ela um negocinho ali do seu cristal aqui só para gente encerrar esse vídeo aqui mas vamos aproveitar né vamos dar alta fazer nada vamos pescar porque eu preciso para minha pesca e eu não pesquei até agora mas aqui vamos ver o que esse rio nos proporciona e se a gente consegue fazer com esse negócio difícil para caramba vocês estão ligados é bem dor de cabeça e agora a gente vai ficar meditando aí porque até um peixe de pescar isso daí pegou e agora a gente tem que fazer esse negócio que é difícil demais ai meu deus tem tesouro ali em cima como é que pega o tesouro vai 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 peixe pegou peixe pegou vai peixe você não vai pegou pegamos um achigan de boca pequena até que grande isso daqui vai ser bom para a gente vender não tentar pegar outra só falta acertar o lado que a gente vai jogar o negócio não não se bem que já abriu ali o negocinho que eu tô esperando então vamos lá vamos para o piares não sei se todo mundo vai dar uma piares pra cá isso que é foda eu sempre erro esse negócio aqui você não é o marcio volta cadê a sua filha gaga pra caramba será que dá para entrar aqui não dá para entrar gente cadê ela é que está aqui essa casa aqui é mó estranha gente olha aqui a minha amiga e a minha futura noiva minha futura esposa e como sabia que eu estava faminta isso parece deles você sabe que isso é um cristal né minha filha você sabe que isso daí não é eu com certeza vou entrar na casta ao ovo amanhã você vai eu acho que eu vou minha filha nos vemos lá e eu vou ganhar para depois ganhar o seu coração é deixa eu apertar aqui não é o f é o i caralho qualquer gente buguei é o inventário é o i eu tô tô essa semana aqui eu já consegui o coração cara eu ganhei o coração com a robin olha só depende que não dá para casar com ela né deveria para dar é mas eu consegui é alguma coisa com ela não sei eu eu dei dois presentes para ela vamos ver se ao final dessa semana aí rola alguma coisa né mas já vamos sair aí e tal quem sabe quem sabe vamos comprar aqui também sementes porque temos que expandir o negócio cara couve flor valeu a pena a gente compra por 80 vende por 120 para 120 não sei mais ou menos isso daí o problema é que ele demora 12 dias para florescer eu não sei aqui eu vou comprar couve leva 6 dias para amadurecer aqui eu vou comprar aqui ó umas três e é isso daí mas bom pessoal o vídeo de hoje foi isso daqui tá eu no próximo episódio já vai para o festival do ovo então eu espero que vocês tenham gostado gostou deixa aí o seu like deixei o seu favorito para ajudar na divulgação dessa série maravilhina tem uma playlist aqui também de estar de o vale para quem tiver interessado em ver desde o comecinho pá então é isso daí um forte abraço galera tudo de bom sempre e até mais foi